Fala galera, o que tá falando é o Storyblocks e no vídeo hoje estamos aqui no All Star Defense pra testar, pra testar a minha tropa, mano Vou testar a minha tropa aqui, ó, vamos lá, vamos lá, tropa, vamos tropa Ataca geral, mano, vamos aqui, vamos Deixa o seu like, se inscreve no canal, mano, ativa o sininho, mano, o cara tá parado, eu tava na mesma equipe que eu E vamos testar a tropa, mano, pra passar todas as waves, mano, ó Vamos tentar passar todas as waves com essas tropas, mano Vou utilizar aqui esse aqui que eu não usei ainda Esse aqui deve ser bom Vou deixar ele aqui, ó, só pra dar suporte, dar suporte é esse Próximo a wave, pronto, fechou Vamos aqui, vamos, mano, ele não tá botando nada ali, bora, amigão Ajuda nós Ele botou ali Acho que eu devo ter botado Que isso, bora, que isso Que isso, bota mais um aqui, vem tropa, vem tropa Caraca, mano Olha isso aqui, esse aqui é muito top, velho Esse é top Mano, o céu Já passamos a quarta wave Que isso, galera Já dê seu like, mano Tô chegando a 10k, mano Vamos aqui, vamos Mano, eu usei aqui O melhor mesmo é esse aqui, parceiro Vamos, não Vem aqui, vem aqui Deixa aqui, próximo wave Pode ver as waves todas, mano Que eu não tô E aí Eu tenho seis cedo Nossa, mano, eu tenho seis cedo Ah, não, vou o pau O level do bicho, né, mano Vou o pau O level deles, mano Vamos aqui, vou Quero para o meu Quero fazer o upgrade 300 Agora eu quero fazer o upgrade Desse outro aqui, ó Desse outro não É desse outro? Deu fazer o upgrade da menina Aqui, vamos lá O upgrade 250 É, top, top Vou fazer o upgrade desse aqui também Mano, tudo que a gente puder fazer o upgrade A gente faz Meio que eu fico liso Então eu vou pegar mais Bota mais um aqui, ó Já para ajudar Próxima wave, mano A meta é enfrentar todas as waves, mano Vamos nessa Vamos que vamos É isso aí, mano O cara, o cara tá Mano do céu Olha o que é isso, mano Que da hora Boa, boa, boa Olha lá O cara tá atacando aqui, mano Que da hora Olha o print Vou tirar o print aqui, ó Sério Mano, que top Que top, mano Tirando aquele velho print Pra gente fazer aquela velha Mano, olha Tipo, os caras não saem daqui, mano Os caras não tão passando daqui, mano A gente tá atacando já lá A sede da parada Eu tô com mil Nossa, mano Que isso, galera Ah, não Vou fazer o upgrade no coroa Vou colocar mais um Aqui pra defender aqui E vou aumentar o nível, né, mano Vamos aumentar o nível aqui, ó 600 Pronto Nossa, mano Que isso Eu Eu não Acho que não aumentou o nível, não Aumentou só Só deu o upgrade mesmo Você quer 500 Nossa, mano Que isso Uhul Fez uma casinha aqui, mano Que da hora Vou fazer mais um upgrade Dá pra fazer? Ah, eu queria fazer mais um upgrade, mano Mas espera ganhar uma granazinha Pra nós fazer o upgrade aqui Pra ver o que vai aparecer, mano Olha isso Caraca, galera Que da hora, mano Sério Isso é muito incrível Já pegou? Olha, eu o upgrade Deixa eu ver Que isso, cara Mas o que é isso, mano Olha isso Caraca, mano Olha Olha isso, mano Olha isso Que? Mano do céu Isso é incrível Incrível Sério Muito incrível Ó Mano Que da hora Começou com as paradinhas, mano E depois foi mudando Vocês perceberam? E aqui, mano Nós vamos passar todas as waves, mano Sem brincadeira nenhuma Porque nós é brabo Vamos que vamos E eu vou fazer mais um upgrade nela aqui, hein Não, mano Vou fazer no coroa aqui também Vamos lá, coroa Vamos, coroa Deixa eu ver se ele pode fazer o upgrade Ah, não Ele é 2000 Agora aqui eu posso fazer dele aqui, ó Ah, já tá no máximo já? Só isso? Tô louco Já tá no máximo, mano Próximo pra trazer todas as waves, mano A gente vai atacar tudo Mas isso aqui, mano Esse personagem dele que é muito bom Que isso Depois eu vou tentar pegar ele, mano Sério É muito bom Eu posso fazer o upgrade do coroa Vamos lá Coroa, chega aí O upgrade Nossa, mano Olha isso Olha o coroa no máximo, mano Cara, que da hora Vamos ver aqui, menina Deixa eu ver que nível ela pode chegar Ou já tá no máximo Eu não sei Vou botar outra, né, mano Aqui, ó Vamos botar outra Eu quero fazer uma tropa aqui, mano Ah, eu tenho que fazer o upgrade de todas? Ah, é porque ela é a partida, né? Tô entendendo Próximo para vir todas as waves, mano Eu não tô nem aí Vamos que vamos Eu tenho que fazer o upgrade de todos, mano Olha isso Que isso Vamos que vamos Vou fazer o próximo upgrade pra ver como é que vai ficar, galera Que isso, mano Que da hora, que da hora, velho Cadê, vem, vem, vem Só mais um, só mais um Só mais um Tem 1400 Tem que ser 1500 Ai, boa Olha isso Tá saindo a fumacinha do bagulho Mas o pior, mano Que não, mano Não tá passando do Dos poderes desse cara aqui, mano Ele botou dois Dois personagens desse aqui E tamo tranquilo, velho Já está tranquilo Vamos que vamos, mano É nóis Salve, Clep Clep Lopo Clep Lopo Salve, salve Acho que é desse jeito o nome dele Vamos lá, mano Que isso, mano Que incrível Ele é só ganhar dinheiro aqui Sem fazer nada, pá Muito bom Vida boa Top demais Mano, esse aqui já tá no máximo Que isso Não sei se eu posso aumentar ele aqui Posso, ó Acho que eu posso aumentar esse aqui também Vamos lá Tô aumentando todos, mano Porque se a gente puder aumentar A gente tem que aumentar Gastar dinheiro com todos Vamos que vamos Vamos que vamos Gastando com todos, mano Vamos nessa Que isso, mano Muito top Olha aí, mano Vamos passar as waves Sem precisar, mano Ah, ele não recebeu nada de dano, galera Olha isso Nada de dano, mano Isso é muito bom, cara Loucura Vamos que vamos Vamos nessa, mano Caraca, ele já tá atacando aqui, ó Ó Já tá atacando aqui Já tá atacando a base, mano Nossa, galera Já tá atacando a base Que loucura Mano Muito incrível, velho Isso é muito incrível Sério Vamos lá Vamos lá, parceiro Vamos lá, mano Uhul Vamos no 3 O que é isso, galera Tem lá o wave 12 E não levou nada de dano O que é isso? Vou botar aqui de novo Vou botar aqui E vou botar Outro aqui Certo? Agora Agora vou fazer isso aqui, ó Vou evoluir um Vou botar lá Vou tirar o print assim, galera Pra gente poder ver, ó A diferença Tirei o print Vou fazer o da gostosa Agora, ó Ó o próximo Próximo Ó o próximo Tem que ter 3 mil Olha isso Olha isso, galera Que isso, mano Level máximo Sério Isso é muito incrível, velho Level máximo Eu achei que eu não ia ver O level máximo Vamos pro próximo Wave clear Que da hora, mano Eu nem sei Que nível eu vou pegar, galera Eu não sei Que nível eu vou pegar Mas tá muito top, velho Que da hora, cara Que da hora, velho Mano, eu consegui Mano, eu tenho que pegar esse personagem, galera Sério Esse personagem é muito bom, mano Que isso? Olha isso Enquanto um ataca de longe O outro Vai pra cima do bagulho Olha lá Que isso, galera Que da hora, mano Vou adicionar ele aqui Não, não Olha, eu tô de dano Ele tá causando 125 mil, mano Isso é louco O cara botou vários personagens Aqui na frente Eu vou botar também, mano Então eu tô perdendo é tempo É sério Eu tô perdendo é tempo Aqui, vamos lá Agora eu vou Eu faço aqui, ó Faço o preguiço O preguiço Quando tiver no máximo Tá top Vamos que vamos Vou deixar esse aqui também Oxi Vou fazer uma rouca de grande aqui Ó, o máximo que puder Vou lá, vou lá, vou lá Pro outro, perfeito Mano, o máximo que eu puder Eu faço, mano Que não vai chegar lá, velho, mano Que loucura Que isso, mano É muito incrível Eu tô causando mais dano, não Porque só o cara Tá causando dano, mano Que isso, mano Que da hora É porque basicamente O meu não sou muito pra dano, né, velho O meu não sou muito pra dano, ó O dele tá causando muito mais dano, mano Tipo, eu peguei alguns pets E eu acabei excluindo, mano Tipo, um Goku assim da vida, sabe Eu tenho medo de deixar Tipo, eu não sabia muito, mano Agora eu tô ciente Vamos que vamos Deixa eu ver quantos minutos de vídeo Já tem, né, galera Vamos que vamos Vamos ver aqui Peraí, opa Tem nove minutos Vamos que vamos Vou fazer gameplayzinho, mano Vamos fazer mais tempos Porque, mano, merece demais Estamos na última wave Vamos ver o que vai acontecer Qual nível a gente vai chegar Porque assim, mano Já era pra estar morto aqui, né Olha lá Eu tô comi pouco Você é louco, mano Que que é isso, mano Vamos lá, vamos lá Olha lá, apareceu lá Ali o mini boss Olha lá o mini boss Vamos ver Oxi O mini boss Você enquentou, mano Que isso Ganhamos Olha isso, galera Peguei o comum Peguei o comum, mano Peguei o comum Não teve jeito Peguei o comum, mano Poxa Custava nada, né, velho Pegar um top Mas eu acho que eu perdi nível Tenho certeza que eu perdi nível Só que eu não vi Tem que dar uma olhada Vou esperar carregar É, mano Eu cheguei pro nível 4 Porque eu causei pouco dano, né, velho Eu queria poder fazer Essas waves Assim, sozinho, mano Que aí tá tranquilo Eu queria precisar fazer Que liguei, né Essa é a verdade E aí eu ia passar mais tranquilo É, sim ou não Mas assim, galera O bom que eu peguei Tipo Eu peguei o comum, é Eu peguei o comum Cadê aqui, ó Eu peguei o Alex Somba Mas você sabe Que é esse aqui, né Bom, galera Eu vou finalizar o vídeo Por aqui, mano Você vai ser gostado Desse vídeo, mano Que aberta desse vídeo Foi ver as elevações Dos personagens, né, mano Você é louco Foi muito incrível, cara Quando eu vi É Belma Quando eu vi a Belma Muito incrível O nível máximo, mano Muito top Então galera Deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sininho Para não perder Deu vídeo postado E deixa o seu like, mano Compartilhe com seus amigos E até o próximo vídeo, mano Uhul Deixa o like, compartilha Tchau